Olá genias e genias tudo bem com vocês vamos saber agora o que vai acontecer no primeiro capítulo da novela o que a vida me roubou então já se inscreve no canal e deixa o seu like tá bom no resumo do primeiro capítulo da novela o que a vida me roubou Benjamin decide alterar o seu testamento para que Graciela não fique com toda sua fortuna Sebastião conversa com Lauro e diz que retornou para anunciar o seu noivado com Monserrat Benjamin está perto de perder a sua vida e decide contar para Alejandro quem é o seu verdadeiro pai Monserrat conversa com José Luiz e diz que já falou para a mãe que não tem interesse em se casar com Sebastião o padre ele afirma que Alejandro vai herder uma fortuna por ser o filho único Alejandro está com muita raiva e acaba dizendo a Maria que o seu verdadeiro pai era Benjamin e que está morrendo de raiva por terem escondido dele a verdade Monserrat decide sair de casa para se encontrar com José Luiz mas quando chega na praia vê um homem e o abraça sem perceber que na verdade se tratava de Alejandro então é isso pessoal não esquece de comentar abaixo que você achou se inscreve no canal deixa seu like tchau tchau e até o próximo vídeo